Música Ninguém é super homem, Deus não te fez de aço Não é bem em teus ombros, além do que ele te deixou O mundo é natural, a carne é morta É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador O cabalho declarou com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais onde irá saber As pecadoras de um pecador São um mapa do tesouro Deus tem recompensa Deus tem recompensa pra você Se você deixeaux Deus tem recompensa Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador, o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais Um dia saber que as pecadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra você A cruz é a responsabilidade do real É o domínio sobre a cada ponte Para o céu Dizem pra Deus Não despreze a sua cruz Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador, o Calvário declarou Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Quando despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio pra você Hoje você não despreze a sua cruz Hoje você não entende mais O dia saber que as pecadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra você E aí E aí E aí E aí